Trabalhos bem preparados, feitos à mão, que enfeitam pessoas, casas e divulgam a cultura popular. Hoje é o dia do profissional que desenvolve essas peças, o artesão. Para comemorar a data, 27 caminhões baú foram entregues em todo o Brasil para ajudar a venda dos produtos no interior dos estados. A reportagem é de Maraquenupi. No dia do artesão, a associação que representa a categoria no Distrito Federal ganhou um caminhão baú. O presente foi doado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo Federal. O caminhão 4x2, em alumínio, tem plataforma elevatória de cargas e capacidade para 45 metros cúbicos de mercadorias e 9 toneladas. E vai servir para atender diretamente aos artesãos. Para o representante do Distrito Federal, a Divã Enéas, o veículo vai abrir caminho para levar o artesanato para outras regiões. Vai abrir uma possibilidade de produção maior, por quê? Porque a gente já conta com o meio de transporte, que é o que mais dificulta e é oneroso para o artesão fazer feiras fora. Representantes de todos os estados estiveram em Brasília para receber simbolicamente as chaves dos caminhões. Os veículos vão ser entregues nos próximos dias, de acordo com as datas agendadas pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa. São 27 caminhões baú, um investimento de R$ 5,5 milhões. A ação faz parte do programa do artesanato brasileiro do governo federal e vai beneficiar cerca de 150 mil artesãos em todo o país. A Manassi Diógenes, do Ceará, que também recebeu as chaves do caminhão, disse que agora os artesãos vão poder percorrer o interior do estado e realizar muitas parcerias. É um apoio fundamental na comercialização do artesanato, porque a gente vai ter mais acesso ao interior do estado, porque a gente tem 184 municípios para coletar a mercadoria, levar para as lojas da Ceart, que é a loja do governo do estado, a gente hoje está com nove lojas, e além disso, participar de feiras e eventos no Brasil inteiro. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Fifi Domingos, destacou a necessidade da criação de políticas públicas para a área do artesanato brasileiro. Nós temos que ter uma diretriz nacional, porque o artesanato, como eu já disse, ele está presente em todo o território nacional. Só que cada área tem a sua especificidade, a sua necessidade, e nós temos que ter, então, concebida, fazer um estudo bem aprofundado do que acontece com o artesanato brasileiro, para a gente saber como apoiar, e o mais importante, não atrapalhar o trabalho da arte, porque o artista precisa de liberdade para a criação. Legenda Adriana Zanotto